O presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que é alvo da representação, disse que o senhor é suspeito, ele usou exatamente esse termo, o relator é suspeito. O senhor é suspeito? Olha, eu não sou suspeito e gostaria de saber qual a argumentação dessa suspeição. Apenas cumprir o prazo estipulado pelo presidente e fazendo tudo o que está previsto no regimento e no Código de Ética. Ele alega que aquela tua entrevista coletiva, antes da leitura, teria antecipado juízo de valor? Não, não antecipei em momento algum. Sempre fui cauteloso em todas as minhas entrevistas, não dando informação da minha opinião e da minha convicção. E marquei a coletiva após três horas de ter protocolo do já o parecer preliminar no Conselho de Ética. E apenas marquei a coletiva em respeito à imprensa, a toda a população brasileira, que, inclusive, dentro do próprio Conselho, o pessoal já tinha falado que tinha protocolado. E como eu tinha protocolado e o parecer, inclusive, não foi publicado em lugar nenhum, eu apenas quis dar uma satisfação na empresa e não julguei ninguém, apenas disse que é admissível a representação, não é caso de suspensão. O advogado do Eduardo Cunha pediu o teu afastamento, a troca de relatoria. Queria saber como é que o senhor viu essa estratégia da defesa. Olha, faz parte da estratégia da defesa. A defesa é ampla, está no papel dela de alegar tudo e tudo aquilo que achar que é plausível, mas o relator está tranquilo, fazendo um trabalho sério, de consciência tranquila, e dentro de uma imparcialidade ímpar. Essa manifestação da defesa também parece que é uma discussão em relação a ela. Era o momento dela falar, na tua visão? No teu entendimento do código? Não só no meu entendimento, mas de todos os ex-presidentes, presidentes, deputados que já participaram do Conselho de Jardim, que não existe previsão legal em lugar nenhum em exame preliminar. O exame preliminar sempre vê alguns requisitos, se preenche, para dar continuidade ao processo. Então, em relação a isso, isso já está superado. Isso aí eu acho que ficou bem impactuado lá, o presidente inclusive falou, a gente viu que nenhum conselho se manifestou em relação a isso, mas a gente tem que respeitar. Faz parte da estratégia e é um direito do advogado e do denunciado. Daquelas causas que o senhor colocou na preliminar, o que mais chama a atenção ali, que o senhor acha que não, isso realmente deve ser aprofundado? Olha, eu vou evitar entrar nesse assunto, por quê? Porque o parecer ainda não foi votado, né? Está lá, mas eu pontuei alguns indícios, o parecer público, você pode tirar suas conclusões, mas eu nesse momento, como o parecer vai ser votado na terça-feira, até para mostrar imparcialidade, eu prefiro não adentrar em assunto específico, desse ponto ou daquele ponto. Como é que o senhor está vendo a questão da votação? O senhor situou aí a votação, o senhor está sentindo como é que o colegiado está, vai aprovar, não vai? O senhor chegou a conversar com os membros do conselho? Olha, eu, aliás, não é papel meu, né? Eu como relator fiz a minha parte estudando os requisitos de admissibilidade e fiquei convencido e convito que esse processo deve continuar. Abrir um direito de dia para a defesa, contra a vitória, né? Montar-se o peso da balança para chegar no relatório final. Eu estou muito tranquilo em relação ao parecer que eu apresentei. Agora, é um órgão colegiado, existem 21 membros. Eu não tenho competência, e seria até errado da minha parte, falar com algum membro do conselho. Eu fiz a minha parte de consciência tranquila e estou com a minha consciência tranquila perante o meu mandato, perante os meus eleitores e perante a todo o Brasil, que entendo que há indícios suficientes para poder dar seguimento a esse processo, onde deve-se manter o contraditório e não podemos fazer nenhum juízo, porque existe o princípio da presunção de inocência. O senhor está sendo pressionado pelo presidente ou por emissário? O senhor foi procurado por alguém? Esse assunto eu não gostaria de comentar, porque já está de maneira interna, com o conselho, e seria irresponsável da minha parte falar que isso parte desse ou daquele. A gente está em um parlamento, onde existe prós e contra, e seria irresponsável da minha parte falar se é isso ou aquele ou isso ou aquilo. Em relação a essas questões, já foram tomadas providências. Mas sem atribuir alcunha? Alguém procurou o senhor, tentou falar? Eu prefiro não comentar esse assunto. Em relação ao que aconteceu ao senador Delcídio do Amaral, que era líder, ainda não foi substituído como líder do governo lá no Senado, de alguma forma, isso causa algum impacto no teu trabalho? Olha, eu não me atentei a isso. Eu estou me atentando só aos autos do processo. Sinceramente, não sei se isso pode afetar em alguma coisa. Não consigo ter essa leitura. Como o senhor avalia esse episódio inédito? Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, eu não li toda a denúncia, eu não tenho uma opinião convicta, formada. Mas eu acho que o que mais pesou foi envolver o nome de uma corte, do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, a última instância do Judiciário, onde foi envolvido o nome de ministro. E o Poder Judiciário, até para preservar o próprio Procurador da República, resolveu tomar essa medida, por isso entender que isso é imaculável, inclusive, o Poder Judiciário. Eu achei justa. Achei que o Senado ajudou de maneira correta a fazer a votação aberta. Mas todo mundo tem direito de ampla defesa e o devido processo legal. O senhor acha que mudou a percepção das pessoas em relação à política, a sensibilidade do cidadão em relação a casos de corrupção? Como é que o senhor está vendo essa fase da política nacional? Olha, eu espero nós sairmos mais fortes de tudo isso. O Brasil tem pressa, A gente tem que perceber os movimentos políticos que têm que mudar muita coisa, né? A maneira de fazer política, a maneira de trabalhar, a maneira de se estar intercalando, interligando o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. Nós temos que achar uma receita que vai de encontro com o Conselho Popular, que vai acontecer de todo o povo brasileiro. O senhor acha que mudou a mentalidade das pessoas? Eu acredito que está mudando muito. Eu sou uma pessoa que tem esperança. Esperança de mudança, esperança de um país melhor, esperança de oxigenação nas esferas do poder, esperança que podemos sair muito mais forte disso se cada um fizer a sua parte. Deputado, eu preciso aqui falar um pouquinho também sobre algumas coisas das quais o senhor é criticado. Primeiro, assim, o senhor é um deputado de primeiro mandato. O senhor acha que isso tira do senhor a capacidade de gerir essa tarefa, de ser relator, ou isso não interfere em nada? Eu disse na minha uma entrevista que eu dei, que o fato de eu ter o primeiro mandato não voga nada. Eu sou advogado, tenho formação jurídica, sou membro titular da CCJ, tenho indicação do líder. E o fato de eu ser deputado de primeiro mandato, eu acho que foi ter um ponto positivo, porque isso mostra que eu não tenho tanta relação. A gente chegou novo aqui, não tem tanta relação. Isso ajuda, inclusive, na nossa imparcialidade. O senhor acha que esse caso pode gerar uma... para o senhor é uma oportunidade também? Olha, eu não vejo desse jeito. É uma missão árdua. É uma missão dura. E muitas vezes a nossa dor não sai no jornal. Eu estou só focado em fazer um bom trabalho, um trabalho sério, para que possa dar uma resposta justa, dentro da legalidade, nesse processo. O senhor votou no Eduardo Cunha, o presidente da mesa? Olha, eu evito responder essas perguntas, se eu votei nesse ou naquele, até porque o voto é secreto e já é uma coisa que ficou para trás. O senhor não tem relação pessoal com o Eduardo Cunha, o senhor é teu amigo? Não tem relação pessoal. O senhor acha que isso também não vai interferir nem de um lado nem de outro? De maneira alguma. E eu queria terminar perguntando sobre o processo do senhor no Supremo. O senhor se sente tranquilo em relação a isso? Em que pé está isso? Muito tranquilo, muito tranquilo em relação a isso. Primeiro que a imprensa imputa de um processo, eu nunca fui processado por Fortman. Não sou processado por Fortman, e isso quem está relatando, está relatando de maneira irresponsável. Só para esclarecer, para as pessoas entenderem, até para o senhor ter oportunidade de falar sobre isso. Qual é a alegação ali? Em que pé está isso? Existe um processo de 2011 a 2012, onde está imputando a mim possível prática de denunciação caluniosa como partícipe. Essa denunciação caluniosa, que eu tenho certeza que eu vou fazê-la, não virar mais caluniosa. Eu vou provar que ela não era caluniosa. Agora, era um processo que estava ocorrendo lá em primeira instância, e veio para o Supremo. e veio para o Supremo.